Eu sou Cassia Lorena. Falar da imersão em consultoria é muito gratificante, pois o que eu aprendi durante todo o curso foi excelente para a minha carreira profissional, pois eu já havia me interessado antes, já acompanhava a Mayara pelas redes sociais. Então, eu estava esperando apenas uma oportunidade para que eu pudesse comprar o curso para poder me especializar na área. Então, eu fico muito feliz, eu não posso dizer qual a parte que eu mais gostei do curso, porque eu gostei do curso em si. Ele é maravilhoso, gostei de todas as partes, de todo o conteúdo. A Mayara explica muito bem, foi tudo bem detalhado, então a gente vê durante todo o curso o quanto ela se interessa em ajudar os profissionais da área da nutrição. Então, assim, eu acredito que, assim como eu, também outros alunos têm essa oportunidade de falar sobre isso, de dizer o quanto foi gratificante participar. E eu agradeço a Mayara do fundo do meu coração por abrir estas portas de ensinamento e para nos ajudar cada vez mais na nossa carreira profissional. Um abraço, sucesso! E aí